Boa tarde, queridos alunos. Hoje, nossa aula de higiene alimentar, nós vamos estudar um tema bastante interessante. E essa aula, como é um tema extenso, a PRO decidiu dividi-la em duas partes. Então, vocês vão ver que nós vamos ter a parte 1, depois a parte 2, para que vocês entendam, para que vocês aprendam e não fique uma aula muito cansativa. Vamos lá! O tema da nossa aula é quais as condições necessárias para que os micro-organismos se multipliquem. Então, vamos fazer, gente, uma retomada de tudo que a gente aprendeu, tudo que nós aprendemos de higiene até agora. Nós aprendemos sobre o que é higiene, a sua definição, a sua importância. Estudamos várias definições importantes em higiene, definições que nós vamos falar, ouvir, ler daqui para frente, muitas vezes. Estudamos os micro-organismos, que são seres invisíveis a olho nu, e vimos que existem os micro-organismos os micro-organismos desejáveis e os micro-organismos indesejáveis, que são aqueles patogênicos que vão causar doenças também para nós. Na semana passada, nós estudamos sobre os tipos de contaminação que existem. E vocês viram que existe a contaminação química, a contaminação física e a contaminação biológica. Daqui para frente, pessoal, o foco da nossa aula, ou dos nossos estudos, vamos dizer assim, é a contaminação biológica. É nele que nós vamos focar. E daqui para frente, vamos estar falando muito dos micro-organismos. Também, outro detalhe que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui, em higiene dos alimentos, nós vamos, infelizmente, estudar os micro-organismos perigosos, os micro-organismos, digamos assim, deteriorantes, que vão estragar e deteriorar os alimentos. E vamos também focar nos micro-organismos que são patogênicos, que, digamos, são os piores, 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 porque são capazes de causar doença a nós, seres humanos, e inclusive a morte, tá? Chegando daí, nós estudaremos as doenças transmitidas por alimentos. O nosso caminho é longo, né? Mas todos os temas relacionados a eles são muito importantes. E vocês vão entendendo a sequência de tudo que nós estamos estudando neste semestre. Bom, gente, já que precisamos conhecer os micro-organismos, nós precisamos saber do que eles gostam. Nós precisamos saber quais são as condições necessárias para que os micro-organismos se multipliquem. Para quê? Para impedir essa multiplicação, tá? Para parar essa multiplicação, para conseguir destruir os micro-organismos. Existem, gente, dois fatores muito, assim, conhecidos e estudados dentro da área que se chama microbiologia, que é o estudo dos micro-organismos. Esses dois fatores são conhecidos como fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. O nome pode ser até complicado, gente, mas é muito fácil entender o que são os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos são aqueles de dentro. Então, vocês têm que pensar assim, são fatores do próprio alimento. São fatores internos, fatores que o alimento tem, fatores que já são deles que ajudam nessa multiplicação dos micro-organismos. São os que temos mais, vocês vão estar vendo aí. O outro, os outros, que é classificado como fatores extrínsecos, são os fatores de fora. Então, é o contrário. São os fatores externos, os fatores do local onde o alimento está, tá? Vamos lá, então. Vamos começar pelos fatores intrínsecos. Então, nessa parte 1 da nossa aula, nós vamos estudar todos os fatores intrínsecos. São 5. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 fatores intrínsecos. Vou ler para vocês quais são e nós vamos estudar um por um. Água, umidade ou atividade de água. Segundo, nutrientes ou a composição química dos alimentos. Terceiro, o pH dos alimentos. Quarto, constituintes naturais antimicrobianos. E quinto, estruturas biológicas. Vamos começar, vocês vão ver que é muito fácil, né? Muito tranquilo esses fatores intrínsecos. O primeiro, gente, conhecido como atividade de água. É o nome mais correto que ele tem, tá? Vocês podem ver que de uma forma mais simples a gente pode falar Ah, é a umidade dos alimentos, né? É o quanto que ele tem de água. Mas o nome correto é atividade de água. Esse nome, ele é conhecido também por essa sigla que vocês estão vendo aí no slide. Que é a sigla A, A. A maiúsculo com A minúsculo, ok? Atividade de água é a água disponível no alimento para ser utilizada pelo micro-organismo. Eu me lembro que quando eu apresentei para vocês os micro-organismos e nós falamos das bactérias, dos fungos, das leveduras, né? Nós falamos a respeito sobre quem gosta mais de água, quem gosta menos de água e tal. Mas uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar comigo é que os micro-organismos, gente, adoram a água. Eles amam água. E por esse motivo é muito importante nós conhecermos que nós sabemos que os alimentos, eles têm atividade de água. Porque vocês vão perceber que quanto mais água este alimento tiver, quanto mais água interna, por isso que é um fator intrínseco, tá? Quanto mais água ele tiver, mais vai ser um alimento perigoso para o micro... Perigoso no sentido de poder ter mais contaminação microbiana, tá? De poder ser alvo dos micro-organismos. Essa atividade de água, gente, tá? Olha bem, a maioria deles cresce em nível de 0,99 a 0,90 de atividade de água. Vocês vão ver que existe umas referências que quanto mais perto do número 1, tá? Significa que mais água este alimento tem. Então, vocês percebam que 0,99 é quase 1, né? Se eu falasse para vocês, 0,99 centavos, 1 real, né? Então, quanto mais, assim, 0,99 é um alimento que tem muita água. Ou seja, os micro-organismos adoram. Separando aí entre bactéria e fungo, estou pensando nos dois grandes grupos do nosso estudo, as bactérias gostam mais de água do que os fungos, tá? Então, eu gostaria que vocês parassem um pouco e vocês pensassem, por exemplo, numa carne, né? Eu coloquei aqui alguns alimentos, nós já vamos falar. Mas pense numa carne crua, né? A carne crua tem água? Tem, gente, tá? Ela tem aquele suco da carne, própria da carne mesmo, que solta dela mesma, tá? E se vocês pensarem, é um alimento super perigoso. É um alimento que se deteriora, que se estraga muito rápido. Que micro-organismo ama, adora, principalmente bactéria. Aqui, eu estou fazendo uma comparação com vocês, com alimentos que têm muita atividade de água e alimentos que vão ter pouca atividade de água. Vejam comigo. Leite líquido, 0,99 a 0,98. Leite condensado, já tem menos, ó. 0,83 a 0,90. Leite em pó, já tem muito menos, 0,60. E casca de pão, equiparado ao leite em pó, 0,60. Então, vocês percebem que o leite lá em cima, que é o primeiro que eu falei pra vocês aí, é o alimento de todos esses que mais vai se estragar. Porque é o alimento, inclusive, mais perecível. Porque é o alimento que apresenta maior atividade de água. O leite condensado, que ele já tem menos água, ainda já foi adicionado açúcar. Vocês vão ver que isso, de uma certa forma, é boa. Depois, nós vamos pensar no leite em pó, né? E vão perceber que a desidratação, então, é um método excelente. O leite em pó, ele sofreu a desidratação, ou seja, por mecanismos, né? Da tecnologia dos alimentos, que é uma matéria que vocês vão estudar mais pra frente. Alguns alimentos são desidratados, tá? Então, é retirado a água deste alimento. Um exemplo é o leite em pó. Gente, o leite em pó, a conservação dele é super maior, né? É em torno de, pelo menos, quatro meses. Comparado que um leite líquido, mesmo na geladeira, não vai passar de três dias, certo? Porque, lembrem agora, que vocês já estão sabendo da atividade de água. Valores mínimos de atividade de água que permitem a multiplicação de micro-organismos que afetam os alimentos. Então, listei pra vocês alguns valores mínimos que precisam ter, que eles gostam. Bactérias patogênicas, 0,92. Maioria das bactérias, não importa se são as perigosas ou não, 0,91. Maioria das leveduras, que já entra ali nos fungos, 0,88. Maioria dos bolores, 0,80. E os fungos, de uma forma geral, 0,65. E isto também comprova o que a prof falou já pra vocês, que alimentos que quanto mais tem água, mais tem atividade de água, né? Mais as bactérias gostam. Então, é mais comum essa deterioração por bactérias do que por fungos. Existe um nome pra eles, vocês não precisam gravar, tá? Mas é só pra vocês conhecerem, ó. Micro-organismos que precisam de um mínimo de 90% de água, amam umidade. São os hidrófitos. Os que precisam de 80% a 90%, os mesófitos. Pense que é do meio, assim, né? E os que precisam de menos que 80% de água, os xerófitos. Abaixo de 70%, não há crescimento microbiano. Por isso, se desidrata o alimento como medida de conservação. Acabei de justificar pra vocês, né? A importância que existem dos alimentos desidratados e por que a conservação deles é tão longa, né? Vocês vão pensar assim, nossa, quando que um leite vai estragar? Quando que um achocolatado vai estragar? Provavelmente, gente, ou se você deixou aberto, porque daí vai ter a umidade do ar, que não é um fator intrínseco, hein? Porque eu tô falando que é doar, tá? Ou, porque às vezes seu filho, né? Sem muito cuidado, enfiou a colherzona úmida lá, molhada lá. Entrou a umidade lá, tá? Do contrário, são coisas que, nossa, leva um mês, acabou e não estragou, tá? Por isso, são considerados alimentos não perecíveis. Aqui, pra vocês olharem, né? Algumas quantidades de água que tem nos alimentos, não vou ficar lendo todos pra vocês, mas é mais por consulta, certo? Pra vocês saberem. Olhem, por exemplo, alimentos como açúcar. Ai, adoro isso. Essa parte aqui. Olhem aqui. O açúcar, ele tem atividade de água de 0,1. Então, olhem o quanto falta pra chegar perto do 1, né? Ou perto do 0,90 nosso lá. Gente, açúcar é um alimento que nunca estraga, tá? Nunca, por quê? Não tem umidade. A não ser que eu permita que entre umidade ali. Mas ele, intrinsecamente, dele mesmo, ele não tem atividade de água. Vamos pro nosso segundo fator intrínseco, né? Que micro-organismo não é nada tonto, não é nada bobo, certo? Eles também adoram a questão dos nutrientes. Então, aqui eu vou falar um pouquinho da composição química dos alimentos pra vocês. Os micro-organismos precisam se alimentar dos nutrientes para sobreviver e reproduzir. Os nutrientes que compõem o alimento são importantes para determinar o tipo de micro-organismo que pode se desenvolver no alimento e causar a sua deterioração. O que que eu quero dizer, gente? Que os micro-organismos gostam de nutrientes, tá? Eles precisam se alimentar dos nutrientes dos alimentos. E vocês vão ver que quanto mais esse alimento for rico nutricionalmente, galera, melhor é. Mais ele vai se contaminar, tá? Então, a gente volta a pensar, por exemplo, numa carne, num leite, num queijo, que são alimentos super nutritivos, principalmente aí em proteínas, que são alimentos que vão se estragar assim rapidamente, tá? Mas eu separei alguns nomes pra vocês, ó. Micro-organismos que amam a glicose. São os glicolíticos, micro-organismos que gostam de lipídios, que são as gorduras, são os lipolíticos. Depois nós temos os proteolíticos, que gostam de proteína. E depois a gente tem os pectinolíticos, que gostam da pectina, que são os alimentos que vão, os micro-organismos que vão se desenvolver mais nas frutas, tá? Que a pectina é um tipo de fibra. Então, deixa eu só finalizar bem os nutrientes com vocês. Quanto mais valor nutricional esse alimento tiver, também eu tenho um risco maior de ser contaminado pelos micro-organismos, tá? Porque as bactérias e os fungos precisam se alimentar, olhem bem, dos nutrientes do alimento, por isso que é um fator intrínseco, tá? Pra se reproduzir. pH. pH, né? Essa sigla, vocês devem ter aprendido lá no ensino médio, no colégio, como a gente fala, significa ponto de hidrogênio. pH, na verdade, gente, é a medida da acidez ou da alcalinidade, né? de alguma substância. Nós não precisamos, não usamos, na verdade, pH só para alimentos, mas pra uma infinidade de produtos, né? As mulheres, principalmente aí, até no shampoo, tem essa história do pH, produtos de beleza e tudo mais. É isso aí. Bom, com relação ao pH, gente, nós vamos ter, vamos pensar em três possibilidades dos alimentos, tá? Os alimentos ácidos, os alimentos neutros e os alimentos alcalinos. Então, como que funciona a régua do pH? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, né, é uma, é um, é uma tabela, vamos pensar assim. Na verdade, eu gosto desse termo aí da régua, né, com os valores, né, onde são medidos o pH. o valor 7, digamos aí que é a metade, porque é, esta linha, ela vai do 0 ao 14, tá? Então, voltando aqui, como vocês estão vendo, ó, tudo que tiver pH no 7 é um produto ou é um alimento neutro. Depois, tudo que tiver do 7 para baixo, então, indo para o 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é pH ácido ou alimentos ácidos ou substâncias ácidas. Quanto mais perto do 0, mais ácido é. E tudo que for para cima, né, sentido 14, são substâncias ou são alimentos alcalinos, tá? Que é o contrário de ácido. Vamos pensar assim. com relação aos alimentos e aos micro-organismos e pH é um fator do alimento, né? Porque ele é um fator próprio daquela substância, por isso é um fator intrínseco. Com relação ao pH, gente, nós vamos ter lá fungos e bactérias, né? Os dois grupos principais que a gente sempre está vendo, tá? Os fungos, eles preferem alimentos mais ácidos. Então, pH 1, 2, 3, tudo pH perto do 0, certo? As bactérias já gostam mais, já preferem alimentos mais neutros ou alcalinos. Então, do 7 para cima, tá? E uma observação aí com relação aos fungos que eu escrevi para vocês é esta, olhem bem. Principalmente os bolores multiplicam-se em valores mais baixos, quer dizer, mais ácidos do que as leveduras. Gente, um outro detalhe é muito legal, porque vocês vão ver, por exemplo, o pH de fruta, né? E o que acontece com fruta? Fruta embolora, né? Forma até aquela nuvem de bolor, certo? Então, vocês vão ver que fruta são alimentos ácidos e é a preferência dos fungos. Tem uma tabela que eu fiz aqui para vocês, olhem lá. pH maior que 4.5, então, já não está tão ácido, né? Pouco ácido, por quê? Está indo sentido O7, tá? pH 4 a 4.5, está indo mais para o ácido e pH menor que 4, que já é bem ácido, certo? Olha as coisas mais ácidas aqui, ó, frutas de hortaliças, sucos de frutas, refrigerantes, vinagre, ketchup, molho de tomate. Quantas vezes o molho de tomate esquecido embolora na geladeira? Várias vezes, né? pH do modo de tomate, acidíssimo, né? pH menor que 4. Um exemplo de alimentos com pH maior que 4.5, pouco ácido, tendendo a subir, certo? Leite, carnes e pescados, né? São alimentos também super contaminantes, se nós voltarmos lá da atividade de água, um monte de atividade de água, se nós falarmos sobre a questão nutricional, super ricos nutricionalmente, e com pH também que favorece aí o crescimento e o desenvolvimento das bactérias. É muito legal esse estudo, né, pessoal? Coisas que às vezes a gente nem imaginava, tá? Da mesma forma, eu coloco pra vocês uma lista, né, de alimentos de acordo com os grupos, ó, os vegetais e o pH, as frutas e o pH, tá? Pra vocês saberem, as carnes e o pH, pode ver que carne tem alimento praticamente neutro, né, perto aí do sete, pescados e o pH, leites e derivados e o pH, tá? Pra vocês darem uma entendida. Gente, essas tabelas não tem nenhuma a intenção de vocês decorarem, tá? É uma intenção só de conhecimento, de consulta. Qualquer livro que vocês pegarem de microbiologia dos alimentos, de higiene dos alimentos, a gente encontra aí essas tabelas de pH pra gente consultar. Quarto fator intrínseco, quarto fator, constituintes naturais antimicrobianos. Olha que nome estranho, mas fácil de a gente entender. Constituintes, então, alguma coisa que tá ali, naturais, então, é naturalmente dos alimentos, né? Constituintes naturais que estão ali nos alimentos naturalmente e são constituintes antimicrobianos. Olhem lá. Muitos alimentos possuem substâncias naturalmente presentes que têm efeito antimicrobiano. Então, ninguém pôs ali, é do alimento, tá? Está ali naturalmente. Olha que legal. São características de proteção ao ataque de micro-organismo. Então, é um fator bom. Nossa, né? Que legal. Tem a capacidade de retardar ou mesmo impedir a multiplicação microbiana. É um fator bom, gente, que o alimento tem. É um fator intrínseco dele, né? Por isso que é um fator intrínseco. Eu até fico aí, né? Redundante de falar, né? Intrínseco dele. É um fator intrínseco, então, é do alimento. É um fator natural, ninguém pôs ali, o alimento tem, tá? E é um fator de proteção ao ataque de micro-organismos. Então, foram descobrindo isso. E o mais legal que vocês vão ver, isso vocês vão juntar aí com a matéria de técnica dietética 1, que é uma professora maravilhosa que dá, coitada, que nós vamos estudar mais pra frente os condimentos, as ervas, as especiarias. E vocês vão ver que é muito legal esse assunto. E que também a gente começa a descobrir por que será que especiarias e ervas não estragam? Puts, poxa vida, descobri, né? Por causa dessas coisas, por causa dos constituintes naturais antimicrobianos. Então, coloquei alguns pra vocês. o eugenol no cravo, a alicina no alho, aldeído cinâmico e eugenol na canela, isotimol no orégano, lisozima e ovo micoide na clara de ovo. Gente, eu comentei com vocês isso já, que eu fiz um curso, né? Sobre essas propriedades terapêuticas dos alimentos. e é muito legal. E a gente percebe como as ervas e as especiarias têm essa propriedade. É muito interessante. E chegamos aqui, coloquei pra vocês alguns exemplos, né? De, olhe de novo, de condimentos, então tem salva, cebola, orégano, louro. Na verdade, eu pus duas vezes a sálvia, né? E é salvia, preciso arrumar o slide. Sálvia, cebola, orégano, louro e as bactérias que eles inibem. Inibem quer dizer não deixam agir. Olha que interessante, né? Sálvia, estafilococcus aureus, bacilos cereus e echerichia coli. Cebola, aspergilos flavus, orégano, a salmonela, louro, clostridium botulino. Então, vocês percebem que é muito legal, ai, adoro, gente, é muito legal quando a gente usa os condimentos, a gente usa as ervas, a gente usa as especiarias nas preparações, porque, de uma certa forma, eu tô usando, né? Um alimento que naturalmente tem um fator antimicrobiano e inibe o crescimento e o desenvolvimento de alguns micro-organismos. Show de bola! E o último, pra não cansar muito vocês, o último fator intrínseco, né, que nós vamos ver e que existe, são as estruturas biológicas. Também é um fator intrínseco porque é já do alimento, tá? E servem como proteção. são envoltórios protetores naturais que impedem a entrada de micro-organismos. Então, a própria estrutura do alimento, gente, já foi pensada, eu penso, nossa, Deus é maravilhoso, já foi pensado, né? Já foi criado pra sua estrutura também servir como proteção. casca de nozes, casca de frutas, casca de ovos, palha de milho, pele de peixe. Então, já são estruturas próprias que servem como proteção aos micro-organismos. Valeu, galera! Vamos parar por aqui hoje pra vocês em casa, com calma, retomarem todos os cinco fatores intrínsecos, tirarem as dúvidas, darem uma pesquisada aí com o material que a Pro tá mandando pra vocês. E próxima aula de higiene, vamos aprender daí os fatores extrínsecos que também interferem na multiplicação microbiana. De lambuja, já falo pra vocês que são só três. mas que são super, super importantes. É a temperatura, a umidade agora do ar ou do ambiente, porque eu estou falando de um fator de fora, e a atmosfera que está envolvendo ou não este alimento, porque também vamos falar um pouquinho do vácuo. Beijo pra vocês, bons estudos, e até a próxima aula de higiene dos alimentos. Fiquem com Deus! e até a próxima aula E até a próxima aula de higiene E até a próxima aula E até a próxima aula